E hoje nós vamos fazer esse delicioso pão caseiro com leite condensado. Começamos nossa receitinha aqui, ó. 15 gramas de fermento biológico fresco, uma colher de sopa de sal, um ovo inteiro, 200 ml de leite, 125 ml de leite condensado. Vou até tirar o excesso aqui, porque esse pão não vai sobrar nada de tão bom que ele fica. Já acrescenta aqui duas colheres de margarina. Se você não quiser colocar margarina, pode colocar manteiga, tá? Também vai ficar bom. Não tiver manteiga nem margarina, coloca aí umas sete colheres de óleo e já era, vai dar certinho. Agora mexe e mistura todos os ingredientes. Vamos deixar isso tudo bem misturadinho. Agora vamos começar a adicionar nossa farinha de trigo aqui, que nós vamos utilizar meio quilo, mas nós vamos ir adicionando assim, sempre aos pouquinhos. Coloca um pouco e mistura. E vai mexendo tudo aí. Já vai me contando aí se você está fazendo essa receitinha, ou vai fazer, ou vai compartilhar pra alguém fazer pra você. Se alguém fizer, melhor ainda, hein? Tá vendo? Vai mexendo, fazer pão é paciência. Tem que ter paciência. E aos pouquinhos nós vamos chegando no ponto que nós precisamos da nossa massa. Pronto, olha aí, ó. Nossa farinha de trigo começa a ser absorvida. E aí é hora de colocar mais um pouquinho. Pronto, agora sim, hein? Mexe com cuidado, mistura tudo. Ó, se você ver que já está desgrudando do fundo da sua bacia, já dá pra você retirar? Nós vamos retirar aqui, então. Ó, vou retirar aqui. Prontinho, ó. Joguei mais um pouquinho de farinha de trigo. E agora eu vou começar a sovar essa massa. Com as mãos bem leves, tá? Porque ela está bem molinha. Nós vamos ir sovando ela, pra que ela chegue no ponto que nós precisamos. Já vou mostrar pra vocês o ponto que é, hein? Vai acompanhando tudinho aí. No final você vai ver o resultado dessa maravilhosa receita. Sempre colocando punhadinho de farinha de trigo. Agora é só punhadinhos, tá? Nada de despejar uma xícara de farinha de trigo aí, perder o ponto. E aí depois vai ficar chateada. Aí, viu que precisa de mais um pouquinho? Já pega aqui mais um punhadinho. E vamos lá. Vai sovando aí que você já vai ver que essa massa vai chegar no ponto bem perfeito. Tá vendo? Ela já começou a ter um pouquinho mais de consistência. E aí a gente já começa a sovar com um pouquinho mais de força. Sempre recolhendo a farinha de trigo que está em volta. pra nós utilizar tudo. Não desperdiçar nada. Ó, como vocês podem ver, a massinha já parou de grudar na mesa. Então agora nós vamos parar de pôr farinha de trigo. Nós vamos fazer... Ela absorveu o que tem aqui em cima da mesa. E aí nós já vamos ver o ponto que ela ficou. E olha como essa massa está ficando perfeita. Ela parou de grudar na mesa. Também não está grudando nas mãos. Olha essa massa. Olha essa massa que delícia. Olha como ela ficou. Tá vendo? Então agora ela está ótima. O que nós vamos fazer? Ó, pega um pouquinho de manteiga, margarina. Passa nas mãos. Passa nela. Coloca ela pra descansar aqui. Joga um pouquinho de farinha de trigo. Pro pano não grudar. E aí você vai cobrir ela. Aguarda 20 minutinhos. E aí nós vamos modelar. E a nossa massinha cresceu. Agora nós vamos começar a modelar os nossos pães. Ó, só avala um pouquinho pra voltar ao início da fermentação. Ó, agora nós vamos começar a dividir os nossos pães. Então eu vou cortar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, seis pães. Estão vendo? Vai dar seis pãezinhos bem bonitos. Então vamos separar aqui. Ó, já vamos pegar o primeiro aqui e vamos começar a modelar. Pega o rolo de massas. Vem e começa a passar por cima. Como vocês podem ver, essa massinha ela não dá trabalho. Ela é muito fácil de moldar. Então você vai passando o rolo de massas. E você vai vendo que ela já vai ficando bem lisinha. Agora eu vou virar aqui e continuo passando o rolo. Ó, essa partezinha aqui, vou deixar um pouquinho mais larguinha. E agora eu já vou começar a enrolar, ó. Pega a pontinha aqui, vem enrolando. Dando bem leves apertadinhas. Até que chega aqui, ó. Chegou aqui, você vai cortar, tá? Corta um, dois, três. E vai cortando. Agora nós vamos fazer uma trancinha. Vai pegar, vai vir fazendo assim, tá? Faz uma trancinha aí bem bonita. Se você quiser mais fechadinha, faz mais fechadinha. Se quiser mais abertinho, faz mais abertinho. Mas o importante é deixar assim, ó. Bem bonito. Pressiona a partezinha de baixo. Já pega o próximo e já começa a trançar também. E esse pão, além de bonito, ele fica muito saboroso. Vocês vão ver. Quando vocês fizerem, volta aqui me contar. Porque a família vai adorar. Terminou, você vai terminar de enrolar o seu pão. E olha que pão lindo. Vamos colocar na nossa assadeira. A minha assadeira eu untei com margarina, tá? Então eu vou colocar aqui o meu primeiro pãozinho. E aí eu só vou fazer os próximos. O próximo você vai fazer do mesmo jeitinho. Já põe um pouquinho de farinha de trigo em ambos os lados. Já vem com o rolo de massas. E começa a alisar. Sempre virando a massa. Virou a massa. Aí você vai pegar e vai continuar passando o rolo. Como vocês podem ver, não dá trabalho. É bem fácil mesmo. Você precisa fazer e voltar aqui e me contar. Porque a massinha está pronta. Já vou virar ela. E vou começar a enrolar. Vem enrolando, dando bem leves apertadinhas. Até que chega aqui. Aí nós vamos cortar igual o outro. Terminou de cortar. Você já vai fazer aquela trancinha bem bonita. Já vai deixando aí nos comentários da onde você está assistindo esse vídeo. E se você vai tentar fazer essa receitinha. Porque não tem erro, tá? É só seguir o passo a passo. Que no final dá tudo certo. Fica uma belezura de receita. Além de bonito, fica super saboroso. Pronto. Terminou. Você vai terminar de enrolar o seu pão. Tá vendo? Não há segredos. Coloca na assadeira. E já vamos fazer o próximo. Do mesmo jeitinho. Vocês já me viram fazendo dois, né? Eu vou dar uma acelerada nesses outros aqui. Porque com esse, eu ainda tenho quatro pra fazer. Então, eu vou fazer bem rapidinho. E aí eu já volto mostrando pra vocês. Olha o nosso último pãozinho. Ó, o nosso último pãozinho. Lá vamos nós colocar na nossa assadeira. Então, nós deixamos um espaço entre eles. Porque eles vão crescer, né? Agora nós vamos cobrir eles. Deixa eles dobrarem de tamanho, tá? Deixa eles crescerem bem crescidinhos. E aí nós voltamos. Momento do suspense. Olha como os nossos pães ficaram. Uau! Maravilhosos. Cresceram. Olha, dobraram de tamanho. E agora nós vamos levar ao forninho. O meu forninho está pré-aquecendo ali a 180 graus. Tem bem uns 10 minutinhos, hein? Vou levar lá em torno de 35 minutinhos. Aqui vai estar bom. E olha como os nossos pães saíram do forninho. E agora é hora de nós tirar eles daqui da assadeira. E ver como eles ficaram. Olha que receita maravilhosa. Vamos começar a abrir. Olha a maciez desse pão. É muito bom. Fica muito fofinho. Por demais. Olha isso. Olha. Já imaginou? Tomando aquele cafezinho. Hum, é tudo de bom, hein? Muito bom, né? Deixa eu abrir esses outros aqui pra vocês verem. Olha, é lindo. Por demais. E pra você que chegou até aqui, deixa esse joinha. Se você não for inscrito, não for inscrito, se inscreve, aproveita e compartilha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.